Salto para o futuro já está no ar. Hoje, no terceiro programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita, nossos convidados discutem os conceitos de alfabetização e letramento. O que é ser alfabetizado e letrado? O que crianças e adultos em processo de alfabetização já sabem sobre a língua escrita? O que significa inserir os alunos no mundo letrado? Para este debate convidamos a professora do SEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria da Graça Costa Val, a professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Raquel Salek Fiad, e o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Gomes de Moraes. E a sua participação é fundamental. O que é ser alfabetizado e letrado? A resposta envolve dois conceitos que, embora distintos, precisam caminhar juntos. Ser alfabetizado nem sempre significa ter autonomia na escrita e na leitura. Por isso, é importante alfabetizar letrando. A leitura tem um espaço garantido na classe de alfabetização da professora Olga, no Colégio de Aplicação da Universidade do Onde todo mundo tem voz. Eu não sou o centro do universo ali. Eu sou uma das pessoas do grupo, né? Então eu acho que isso é importante. Essa interação é que vai fazendo também com que eles possam dar sua opinião, fazerem suas reflexões, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Na aula de hoje, o texto escolhido é um conto africano, do livro Como as histórias se espalharam pelo mundo, escrito por Rogério Andrade Barbosa e ilustrado por Graça Lima. E oculto sob as estatuetas das divindades misteriosas, presencia rituais secretos em homenagem aos forexais. Olha aí de novo, cultura africana. Momento de suspense para a turma. Agora, a professora Olga incentiva os alunos a pensar sobre o possível final da história. Quem é que tem outra ideia para dizer como esses fios se espalharam pelo mundo antes de eu virar a última página? Tchan tchararã! Pamela, qual a sua ideia? O que você acha que aconteceu? As pessoas passam por ali e vão pegando os fios e vão contando para as outras pessoas que vão salhando, espalhando as histórias. E isso pode ser isso. O aluno Lucas também arrisca um palpite. Ah, que assim, bate um vento aí, leva as histórias. Depois de ouvir todas as sugestões, a professora Olga, enfim, abre a última página do livro. Numa noite de tempestade, o vento revira a toca do roedor e carrega os cordões multicoloridos, dispersando-os por aí afora. E assim, graças a um ratinho ousado e aventureiro, as histórias se espalharam pelo mundo e passaram a ser contadas e recontadas. No final, a turma aplaude e comenta a história. Para a professora Olga, o uso de diferentes textos em sala de aula significa um enriquecimento nos processos de alfabetização e letramento. Nós primeiro alfabetizávamos, quer dizer, tentávamos levar a criança a aprender a ler e escrever. Depois, um dia, quem sabe, né, nós trabalhávamos com jornais, com contos, com poemas, mas isso era um depois. Agora isso vai acontecendo paralelamente. E eu acho que aí que está a beleza do trabalho, né, e a diferença. E além de aprovarem o trabalho com diversos textos, os alunos reconhecem a importância da leitura e da escrita para a vida. Nas ruas, para ler as placas, esse tipo de coisa. Em casa, eu também uso para ler os livros, para escrever e ler para minha irmã. Para a gente tomar um ônibus, por exemplo, nós precisamos saber ler. Para nós copiarmos, por exemplo, para a gente copiar um bilhete ou um trabalho, a gente precisa saber escrever. Maria da Graça, Raquel, Arthur, obrigado por terem vindo. Maria da Graça, no vídeo que acabamos de assistir, a professora Olga, num determinado momento, pede para que os alunos possam prever o resultado final daquela história que ela estava contando. Que método é esse e qual a importância desse método no processo de alfabetização? Bom, eu quero primeiro cumprimentar o pessoal da TVE, agradecer o convite, cumprimentar os cursistas da TVE Escola. E vou te dizer, Marcos, que essa atividade, em primeiro lugar, vale a pena a gente marcar que essa é uma atividade tipicamente de letramento no seguinte sentido. Ela envolve contato com o livro, contato com a leitura, contato com a língua escrita e ela pode ser feita mesmo com crianças ainda não alfabetizadas, mesmo com crianças que ainda não saibam ler e escrever. Agora, essa atividade de pedir aos alunos que prevejam, que antecipem o final da história é uma atividade muito importante, porque para alguém ser capaz de fazer isso, é preciso estar envolvido com o texto, ter prestado atenção no que foi lido. Para antecipar o fim da história, uma parte da história, você tem que ter preocupação com a coerência do texto, não é qualquer final que vai caber para qualquer história. E então, essa atividade, além de desenvolver, por exemplo, de ouvido, a criança está aprendendo a língua escrita, ela está também aprendendo sobre esse gênero textual, que é o conto, a história, e está aprendendo muito sobre a questão da coerência dos textos escritos em geral. Então, essa é uma atividade muito importante. Raquel, um outro ponto importante, quando a professora Olga assinala que a alfabetização antigamente era feita de uma maneira e que hoje você tem a alfabetização inserida no letramento. Queria que você comentasse essa colocação da professora Olga. Então, bom, boa noite a todos, agradeço o convite feito pela TV Escola e cumprimento também os cursistas da TV Escola que estão enviando as perguntas aqui. Então, Marcos, realmente é muito interessante essa reflexão que a professora faz. Ela é capaz de perceber diferentes práticas que existem. Ainda hoje, quando ela fala antes, ela está se referindo à prática dela própria, de que num determinado momento da sua prática de professora alfabetizadora, ela se fixava mais no conhecimento do sistema de escrita, do código alfabético, desses elementos que eram o que se considerava como alfabetização. Não se pensava, pelo menos explicitamente, não havia essa consciência por parte dos professores de que havia algo mais que poderia ser feito junto com esse conhecimento do código do sistema de escrita. Quando ela fala, usando sempre o tempo no passado, nós fazíamos assim, agora nós percebemos que nós podemos fazer concomitantemente, ao mesmo tempo nós vamos alfabetizando, já inserindo as crianças no mundo da escrita, já inserindo as crianças no mundo dos textos, da variedade de textos, da leitura mesmo, da escrita mesmo, mesmo que essa criança ainda não domine esse sistema totalmente, mas ela já vai estando inserida assim. Então, eu acho interessante também chamar atenção para o fato de que não é porque hoje se fala no conceito de letramento, que alguns professores, até antes de se falar desse conceito, não praticavam já isso. Eu acho que muitos professores já alfabetizavam letrando, mesmo quando antes não se falava explicitamente sobre o letramento. O conceito não era conhecido, mas a prática já era. Mas a prática já era. Então, acho que isso é importante para os professores que estão discutindo hoje o que é alfabetizar letrando, também pensarem que essa não quer dizer que antes não houvesse essa prática. Talvez não se falasse explicitamente sobre ela, mas muitos professores já levavam para a sala de aula livros, já liam histórias para as crianças, já pediam que as crianças completassem, por exemplo, uma história, ou que contassem uma história para um colega. Então, todas essas práticas já existiam. Arthur, sobre um pouquinho que a Raquel aborda, quando ela fala do código de sistema de escrita, a atividade que nós vimos ali da professora Olga, baseada na oralidade. Mas você tem uma preocupação também com relação à importância do papel da escrita nesse processo de aprendizagem na alfabetização. Bom, boa noite, cursistas. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. No vídeo há algo que me parece muito importante. A professora começa contando que diariamente ela desenvolve com seus alunos práticas numa roda de leitura. Isso me anima como algo que se divulgue nacionalmente, no sentido de que algumas pessoas acham difícil conciliar o trabalho de alfabetização com o trabalho de letramento, da prática de leitura e produção textuais. Eu acredito que é desejável, necessário, conciliar essas duas entradas de trabalho. Agora, se a gente observa no final do vídeo, a gente vê também uma situação em que o menino está no quadro escrevendo, riu e provavelmente ele escreveu outras palavras. É aí que eu chamo a atenção para a necessidade de a gente não confundir as coisas e acreditar que simplesmente pelas práticas de leitura e produção textual, as crianças vão espontaneamente, todas, aprender a ler e escrever, Marcos. Eu acredito que na escola a gente vai ter que dar conta de diariamente criar as nossas sequências, as nossas rotinas de trabalho, garantindo que haja momentos para reflexão sobre as palavras que as crianças possam ser ajudadas a compreender o sistema de escrita alfabética. É preciso alfabetizar letrando, mas é preciso alfabetizar. A minha insistência é nesse sentido. O sistema de escrita alfabético, quanto mais cedo seja dominado, maior autonomia garante as crianças nas práticas letradas e a escola, às vezes, algumas pessoas têm apostado que os meninos por si sós descobram como o sistema funciona, em lugar de criar situações de reflexão que ajudem, de fato, a desvendar esse mistério. Como é que funciona o sistema de escrita alfabética. Perfeito, Arthur. Temos a primeira participação, é da Letícia, do Rio de Janeiro. Olá, Letícia. Muito obrigado a você, Letícia. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Maria da Graça. Bom, eu vou querer responder uma parte da pergunta da Letícia e vou deixar uma outra parte para o meu colega Arthur, que eu sei que ele vai gostar de responder. É o seguinte, Letícia, você pergunta como distinguir a alfabetização de letramento. Eu acho que é preciso distinguir, mas distinguir para poder trabalhar os dois paralelamente. A gente poderia dizer que a alfabetização tem a ver com aquelas atividades que lidam especificamente com o domínio do código escrito, com aquilo que o Arthur chamou de o segredo, o desvendar desse segredo, desse mistério que é o nosso código, o nosso sistema de escrita alfabético. As atividades voltadas para o letramento têm a ver com as práticas sociais de leitura e de escrita que acontecem na nossa sociedade. Rapidamente, Arthur, só para complementar a resposta da pergunta da Letícia, por favor. Eu penso quais são os princípios básicos para se chegar a ter o aluno lendo com autonomia. Complementando o que Graça diz, eu vejo que a gente vai ter que mencionar o que a gente está chamando de ler. Claro que ler com autonomia pressupõe dominar o sistema de escrita alfabética. Então a gente precisa cedo ajudar os meninos a compreenderem como esse sistema funciona, a refletir sobre como as letras se combinam, por que elas funcionam assim. Esse, para mim, seria um princípio básico para levar o leitor a ter autonomia. Mas isso não é suficiente. Ser alfabetizado não é ser leitor. A gente tem uma história de pessoas que se alfabetizaram no mundo e que não são pessoas que pratiquem práticas de leitura. Daí que o que a gente viu no vídeo anterior, de envolver os alunos diariamente em situações de leitura real, com gêneros variados, em que eles antecipam, veem o que vai acontecer, que eles formulam hipóteses e vão discutindo o texto, seria também um princípio básico, além da produção textual. Ok, Arthur. Obrigado. Mônica, vamos à participação dos nossos cursistas por faxes e também por e-mail? Vamos. Muitas participações também hoje, Marcos. A telecursista Gracimar Ferreira, do Teleposto da Escola Estadual Visconde de Souza Franco, no Pará, quer saber qual o melhor procedimento a ser adotado quando alguns alunos conseguem avançar no seu processo de aprendizagem e alguns apresentam um grande grau de dificuldades, não conseguindo assimilar nem mesmo as letras do alfabeto. Qual seria o papel do professor diante dessa problemática? Raquel, você tem alguma... Que observação você faz diante dessa colocação? Então, em primeiro lugar, as crianças são diferentes mesmo, né, nos diferentes, nesse processo aí de aquisição, e os problemas não são tão individuais assim, não são tão específicos. É claro que o professor vai dar uma atenção aos problemas que estão aparecendo, né, às crianças que não estão avançando muito. E esses chamados problemas, né, podem ser trabalhados coletivamente com a classe, porque eles não são tão específicos, às vezes, de uma criança. Outra atividade importante é colocar as crianças que já sabem mais, trabalhando com as crianças que sabem menos. Então, as crianças, nesse processo, vão se auxiliando e vão desvendando, né, umas para as outras, o que as crianças que estão com mais dificuldade ainda não conseguiram perceber. Então, tanto o professor como os colegas podem ir ajudando aqueles que ainda não descobriram, né, como que a escrita funciona. Mônica? A pergunta agora é da professora Eva Carvalho, coordenadora do Teleposto do Colégio Estadual, doutor Quintiliano da Silva. Sabe-se que a alfabetização e letramento em sala de aula se organizam em torno de quatro componentes do aprendizado da escrita. Gostaríamos que os especialistas apontassem caminhos para dominarmos esses componentes em sala de aula com sucesso. Maria da Graça. Sim, eu estou vendo que a professora leu bem o material do curso e fez uma pergunta que está de acordo. Bom, esses quatro componentes, para quem ainda não teve acesso ao material, são, em primeiro lugar, a questão da compreensão e da valorização da cultura escrita. Por que que isso é importante? As crianças, crianças de classe média, têm em casa essa oportunidade de conhecer livros de história, de verem os pais lendo jornais, de, às vezes, os pais lerem um suplemento infantil de um jornal, etc. Enfim, são crianças que vivem em casa essa inserção na cultura escrita, essa compreensão e essa valorização do mundo da escrita. Mas isso, infelizmente, não acontece com todas as crianças do Brasil, principalmente com as crianças que estão na escola pública. Então, é preciso que a escola crie situações em que as crianças vão descobrindo e gostando do mundo da escrita, como fez a professora Olga naquele vídeo. O outro componente fundamental, que não dá para passar sem ele, é a apropriação do sistema da escrita. Quer dizer, é preciso aprender a ler e escrever naquele sentido básico de descobrir como é, como disse o Arthur, como é que as letras se juntam, como é que elas funcionam juntas, como é que elas formam palavras, etc. Enfim, é preciso uma reflexão específica sobre o sistema de escrita alfabético, que é o da língua portuguesa. Agora, junto com isso, a gente tem as atividades de leitura e de produção de textos. E o que eu acho que é importante pensar é que não é preciso esperar que as crianças saibam ler e escrever para fazer atividades de inserção no mundo da escrita, de produção de textos e de leitura de textos. Nós tivemos um exemplo bom no vídeo da professora lendo histórias para as crianças e fazendo atividades de leitura com compreensão, que não é uma leitura só de superficial, uma compreensão linear superficial, mas é uma atividade de leitura com compreensão. E é possível escrever texto, mesmo quando se está no início do processo de alfabetização. Se eu escrevo uma etiqueta para colocar na prateleira da sala de aula, para organizar o material, eu estou escrevendo um texto que tem uma função, que tem um objetivo e começa assim. Perfeito. A participação agora é da Rosângela, do Ceará. Olá, Rosângela. Eu sou Rosângela, dinamizadora da série do Telepost do Centro de Formação e a pergunta é de uma cursista. Uma professora alfabetizadora tem 32 alunos, sendo que dos 32, apenas 10 fazem o prenome e as vogais. O restante não sabe nem isso. Como solução para este problema, a professora em classe realiza atividades com letras móveis e listas, e para casa, atividades mimeografadas coladas no caderno. Conclusão. Gostaria de saber se esta professora pode continuar a realizar esta prática ou não, pois a mesma recebe críticas de professoras do ensino fundamental, que querem receber os alunos sabendo copiar tudo do quadro. Ok, Rosângela. Obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro, Arthur. Bom, Rosângela, não é fácil dar uma solução para uma situação que a gente está conversando de perto. Cada professora que vai poder melhor avaliar, e eu acredito que a professora que você traz para a nossa discussão deve ter razões para lidar assim. Mas você fala que ela tem 32 alunos e apenas 10 fazem o prenome e as vogais. O restante não sabe ler. Saber o prenome e as vogais não é saber ler. Eu acredito que ela tem um quadro que não é tão heterogêneo. Ela tem, se estou interpretando bem, uma turma que precisa de fato ser bastante ajudada a compreender e se apropriar do sistema de escrita alfabética. Você mencionou trabalhar com letras móveis. Esse me parece um recurso bastante rico. O fato da criança poder trabalhar com letras móveis permite que ela ordene, seria, decida que letra vai colocar e possa ver essa mobilidade das letras saindo de uma palavra para participar da construção de outra. E isso permite uma reflexão que escrever ou tirar coisas do quadro não permite exatamente. Escrever a mão, eu estou falando. A minha preocupação seria, além das letras móveis, não é só o recurso material, é que tipo de atividade se propor para essas crianças que ainda precisam compreender o sistema. Você falou que alguns escrevem o nome, mas são poucos. O nome próprio, por ser uma escrita com as quais as crianças estão acostumadas e porque não muda, ele permite muito um trabalho de reflexão que vários professores no país já estão fazendo, já estão explorando. Trabalhar com os nomes, comparando, segmentando, remontando, é o que eu chamo de montar e desmontar as palavras, me parece muito importante. Perfeito. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância do trabalho com textos de uso social. A gente volta em instantes. Escrever, revisar, avaliar, reelaborar. Todos esses verbos têm funções importantes na vida de um usuário eficiente da escrita. Por isso, é preciso ir além do aprendizado das letras e das várias formas de combiná-las. É preciso que o uso da língua escrita tenha significado no mundo letrado. Embora os alunos Diogo e Luiz estejam em diferentes níveis de aprendizagem da escrita, a professora propôs uma atividade em dupla, um trabalho que possibilita a troca de experiências durante a alfabetização. Quando eu sabia que o Diogo tinha um maior conhecimento das letras, né, e ele usa mais as consoantes para estar escrevendo, o Luiz não, o Luiz, ele usa as vogais. Então, eu propus essa dupla justamente para ter essa troca. Durante o processo de alfabetização, os alunos devem ser incentivados a escrever, mesmo que ainda não dominem o sistema alfabético ortográfico. Nesta turma de primeira série do ensino fundamental, a professora trabalha com uma conhecida cantiga de roda, Atirei o pau no gato. Como que é? O que está escrito aqui mesmo? Pau. Puxa. Onde está escrito pau? Aqui está escrito pau. Leia pau aí. Pá. Pau. Hã? Pau. Está escrito pau aí, quer dizer? Tá? Que letra termina pau? Mô. Então vamos lá, chão, mô. A gente tem que saber o que perguntar para cada dupla. Porque se é uma dupla que ainda, se são crianças que ainda não têm uma hipótese de escrita alfabética, eu não posso estar questionando ortografia naquele momento com eles, que eles não vão dar conta disso. E para participar do universo letrado, não basta apenas compreender o código alfabético. É preciso saber usar a língua nas diversas práticas sociais de leitura e escrita, produzindo sempre novos sentidos para os textos. Esses alunos da educação infantil de uma escola no município de Niterói, no Rio de Janeiro, pesquisam na sala de leitura sobre a vida de um conhecido escritor. O que um escritor faz? Escreve livro. Escreve livro, Yasmin? Escreve livro. Com a pesquisa, os alunos reúnem algumas informações sobre o poeta. Ele desenhava e também ele fazia livros, desenhava. Era um cara velho que escreveu história, revista, jornal e livro. A leitura do livro Pé de Pilão possibilitou aos alunos conhecer ainda mais a obra de Mário Quintana. Por meio de desenhos, as crianças mostraram um pouco do que descobriram sobre o escritor. Mário Quintana, a mãe, o pai e o avô. Você, Ana Carolina? O Mário Quintana, a uma moça dona foi ele, ele grande, a mãe dele e o pai dele. Se posteriormente a gente pode estar registrando isso num texto coletivo, num mural, num cartaz, isso tudo faz parte do nosso dia a dia e contribui para que eles entendam para que serve a escrita final. Arthur, o que você destaca sobre esse trabalho que nós acabamos de assistir? Há três pontos no vídeo que me chamaram a atenção. O primeiro é o cuidar da professora em conhecer o que seus alunos fazem e sabem com a escrita. Vocês vejam que a professora observa que um aluno usa mais consoantes, o outro usa mais vogais. E eu acredito que muitas vezes a gente está preocupado em ver se as crianças escrevem convencionalmente. Eu chamo a atenção da necessidade de a gente estar muito alerta para ver o que é que o menino que ainda não escreve convencionalmente está construindo em termos de conhecimento para a gente poder criar perguntas, criar atividades que ajudem a refletir de fato sobre o sistema. E ela consegue fazer isso em pares. Se eu tenho essa informação, eu sei organizar os meninos em duplas, em trios, enfim. Criar situações que permitam eles trabalharem com as letras, com as sílabas, como acontecia ali, não é? O segundo ponto, que eu acho muito importante ressaltar, eu falei antes em nome próprio. Aí as crianças estão trabalhando com a Criê do Pão do Gato. Trabalhar com quadrinhas, com essas trabalínguas, essas parlendas, etc., tem uma função especial. O fato da criança conhecer já o texto de cor vai suicidar nela a possibilidade de estar refletindo sobre a relação entre as partes que estão escritas no papel e as partes faladas. E isso seria um problema-chave para as crianças compreenderem o sistema. Finalmente, eu ressaltaria o que a própria professora disse, que ela não pode esperar que crianças que estão se alfabetizando, escrevam ortograficamente. A gente vai ter que ter paciência, os meninos vão escrever, não conforme a norma, e depois de compreender o sistema, é que eles vão aprendendo aos poucos a ortografia da língua. A participação agora é da Marilene, de Goiás. Boa noite, quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do Marcos. Sou Marilene, supervisora do Teleposto de Iasiara, Goiás. Minha pergunta é, concordamos com o texto que alfabetização e letramento são indissociáveis, mas, na verdade, só alfabetizamos, pois são vários os motivos que nos impedem de letrar os nossos educandos, como a falta de compromisso das escolas, colocando até 50 alunos em uma sala do ensino fundamental. E reconhecemos também que nós, educadores, não fomos letrados. O que fazer para mudar essa situação? Obrigada, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Marilene. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Maria da Graça. Sim, professora Marilene, eu acho que você está trazendo uma voz que não é só sua, um problema que não é só seu. A sua voz está representando um problema que é de muitas professoras por esse Brasil afora. Bom, você toca em duas grandes questões. As condições de trabalho do professor, 50 alunos em sala. Às vezes, a sala de aula não tem o material necessário para o trabalho com letramento. Para o trabalho com letramento é preciso ter livro, jornal, revista, cartaz, enfim, folhetos, calendários, material escrito na sala de aula para as crianças manusearem, refletirem sobre eles, conhecerem, compreenderem. As escolas precisam ter isso. É muito difícil realmente trabalhar com 50 crianças em sala de aula. E, olha, solução para isso, eu acho que é reivindicar a rede de ensino municipal ou estadual, brigar, ir atrás, enfim. A gente tem de continuar batendo nessa tecla com os meios que a gente tiver, porque essa luta é realmente importante. Uma outra questão importante que você coloca é da formação do professor. E aí, para mim, tem dois pontos. Um é que nenhum professor deve se culpabilizar pelo fato de não ter tido a formação ideal, de não se sentir letrado, como você disse. A questão é que cada um tem a sua história, cada um viveu nas suas condições, nas suas possibilidades. Essa é uma questão. Então, não é justo culpar o professor pela história, pela formação que ele teve. O segundo ponto é, o professor tem que ir atrás da própria formação. Então, ele também tem que, se ele puder, ir atrás de cursos de atualização, de especialização, exigir das redes de ensino essa formação, brigar, batalhar, porque isso também é muito importante. Mônica? Os cursistas do Teleposto, Rosiana Sarney, no Maranhão, dizem que a falta de continuidade no ato de ler deixa a pessoa desprovida da condição de interpretar e reinterpretar as situações, problemas que ocorrem no dia a dia. Que conselhos vocês dariam para muitos professores que não gostam de ler? Raquel? Bom, aí acho que o professor também acaba se culpando um pouco por ele não gostar de ler. Ele não teve na sua história de vida oportunidades que o levassem a ser um leitor. Mas, independentemente até disso, ele pode trabalhar com as crianças, ele pode até ir aprendendo a ser um leitor junto com o trabalho que ele vai fazendo com as crianças. Então, também não é para se colocar como um pré-requisito que o professor passe a ser leitor para depois ele poder ajudar as crianças a serem leitoras. As crianças vão aprendendo a ser leitor e o professor, nesse processo, pode também ir se tornando leitor. Então, ele teve uma história, ele teve uma escolaridade, ele não teve condições, muitas vezes, de se tornar leitor porque a gente sabe como são as condições no Brasil, de falta de material escrito em muitas escolas, de falta de biblioteca, de falta de acesso ao material escrito, de dificuldade financeira para ter o material escrito. Então, o professor realmente, ele ressente. Acho que o fato de ele ter consciência de que ele não é um leitor é um passo importante para ele ir atrás dessa leitura. Desse tempo perdido, recuperar esse tempo perdido. Agora, isso não impede de ir trabalhando com as crianças e tornando essas crianças leitoras também. A participação agora é da Silvia, do Rio de Janeiro. Olá, Silvia. Olá, boa noite. Por favor, eu trabalho em uma prefeitura, tá? Sou de Campos do Goi da Casa e estou adorando o programa. Queria parabenizá-los porque isso é muito importante para a gente, alfabetizador, porque a gente se vê meio perdido hoje pelos pré-conceitos que a gente já adquiriu. E quando eu comecei a trabalhar, era a cartilha, tá? Depois veio esse conceito de que, né, toda cartilha tinha. A ave voa, a uva é o vovô. Entrou o construtivismo, não dando nenhuma base ao professor, pelo menos no meu caso, do que seria, como seria, como trabalhar, inclusive com as diversidades dos textos. Bula de remédios, receitas e etc. Porque a comunidade cobra muito... Meu filho não está lendo, não sabe que B com A faz Bá. Ele tem que ler Bá lá, Bão, Bão. E agora, finalmente, o letramento. Eu adoro ler, sou também formada em literatura, mas estou com muita dificuldade em alfabetizar através do letramento. Porque eu não sei se eu posso usar essa forma ainda de falar com as crianças. Ó, o som do B junto com o som do A e a consciência fonológica. Eu estou realmente sem saber o que fazer. Gostaria muito que vocês pudessem me dar uma força nessa pergunta. Muito bem, Silvia. Muito obrigado pela sua participação. Arthur. Silvia, mais uma vez eu digo que, enfim, as angústias, as necessidades que vocês colocam, elas refletem algo que me parece bem generalizado, né? O que você traz é um retrato de uma história. A gente, durante séculos, acreditava que bastava a escola alfabetizar no sentido de ensinar as primeiras letras e ensinar o código escrito. E é há poucas décadas, é por volta de 1970, início dos anos 80, em nosso país, que a gente começa a se dar conta de que não. As pessoas aprendiam na escola o que na época se chamava codificar e decodificar, e isso de pouco servia porque elas não liam nem conseguiam participar de situações de escrita. Quando você menciona a cartilha, a cartilha é o bom retrato de um material que não permite ou que dificulta a introdução do sujeito nas situações de letramento. A cartilha controla o repertório de palavras que o aluno vai ler, ela controla o que são as letras que ele encontra, e a tendência é adiar para o futuro o contato com textos reais, adiar no futuro essa familiarização com os textos. Aí você menciona que chegou o tal do construtivismo, que, como você bem coloca, não tendia a dar bases para o professor substituir o que ele fazia com o método silábico, com o método fônico, com o método que fosse. Eu concordo de fato que a gente tem que reconhecer que muito do que se chamou de construtivismo era muito mais uma informação sobre o desenvolvimento da criança que estratégias didáticas para ensinar. A alfabetização, o sistema de escrita. E me parece que nos últimos anos é que a gente vem avançando um pouco mais no sentido de ver que eu não preciso ter vovô viu a uva, eu não preciso estar controlando primeiro a família do bar, depois a família do mar, etc. Mas eu posso criar situações que levem o aluno a refletir sobre as palavras. E aí me parece que, para não criar nova oposição com o que é o letramento, a gente vai ter que reconhecer que existem dois domínios de conhecimento. Um é compreender o sistema de escrita alfabética, dominar as convenções de geografia. O outro é ser leitor, produzir gêneros escritos, participar dessas situações de leitura e produção. As duas coisas estão interligadas, mas é preciso tratá-las com a sua especificidade. No dia a dia, me parece, é possível reservar momentos para a reflexão sobre as palavras, para compreender como as leituras funcionam, e é possível também garantir os momentos de leitura e produção textual. Perfeito, Arthur. Mônica? O André Assunção, professor e coordenador do curso de pedagogia da Universidade de Estácio de Sá, quer saber se é possível um professor não leitor formar alunos leitores. Maria, dá graça. Sim, eu vou tentar então completar um pouco a resposta que a minha colega Raquel já deu. Olha, ler é tão bom. E, por outro lado, ler é indispensável. A gente não consegue viver nessa nossa sociedade sem ler. Não é ser leitor, não significa ser leitor de textos literários valorizados e que dão prestígio. Ser leitor, eu posso ser leitor, sei lá, de livros sobre ufologia, de livros sobre autoajuda, de livros sobre Tai Chi Chuan, sei lá. Não dá para não ser leitor nesse nosso mundo. Provavelmente o professor é leitor de alguma coisa, resumo de novela e tal. Agora, eu digo isso porque eu acho que essa autoestima, essa autoimagem positiva é importante para qualquer um, para qualquer um e principalmente para quem está na sala de aula. Tem que passar esse entusiasmo, essa coisa de saber fazer esse prazer. Segundo, eu acho que esse professor que não se sente leitor, um leitor literário, se ele descobrir a delícia que é a literatura infantil e juvenil, eu garanto que ele vai se tornar leitor. Porque tem cada coisa tão legal, tão gostosa por aí. Por exemplo, o Ziraldo. Pega os livros do Ziraldo e vê se você não vira leitor lendo o menino maluquinho, a professora maluquinha, o menino marrom e por aí afora. Então, eu acho que se embrenhar pela literatura infantil e juvenil que você quer levar para os seus alunos, é um bom caminho para o próprio professor se tornar leitor. A participação agora é da Sandra do Pará. Olá, Sandra. Boa noite, Marcos. Boa noite, especialista. Sou professora Asana da Escola Viscônio de Sousa Franco. E gostaríamos de saber como podemos inserir a leitura de forma prazerosa e compreensiva, já que para muitos alunos a leitura na escola é sinônimo de tortura. Boa noite e obrigada. Raquel, acho que essa pergunta da Sandra, você pode cumprimentar também a resposta que a Maria da Graça acabou nisso. Então, Sandra, a leitura em princípio, ela não é essa tortura. Às vezes, algumas práticas escolares que têm uma tradição na escola e que fazem essa prática se tornar uma tortura. Ela, em princípio, é prazerosa. Inclusive, muitas crianças, antes de entrarem na escola, quando estão começando a se interessar pela leitura, pelo sistema de escrita, pelo que elas veem no mundo, elas têm o maior interesse em ler. Elas querem saber o que está escrito, elas perguntam para o adulto, elas começam a olhar o material escrito e tentar ler sozinhas. Mas, os adultos, considerados os adultos analfabetos, também têm a maior curiosidade, maior interesse pela leitura. Então, em princípio, as pessoas não veem a leitura como uma tortura. As pessoas veem a leitura com a maior curiosidade, com a maior interesse, com a maior vontade de poder fazer leituras. Algumas práticas escolares é que acabam matando esse prazer, essa coisa boa, como a Maria da Graça falou. Algumas práticas que fazem com que o aluno repita aquilo que ele leu, que ele fique preso muito só a repetir o que está no texto escrito, mas ele não tem autonomia para poder discutir aquele texto, para dizer aquilo com as suas palavras, por exemplo, ou dizer, discutir o que o autor diz, não concordar com o que o autor... Então, essas outras práticas vão tornar a leitura muito mais interessante. Mônica? Os professores da Escola Municipal Valdemarina Normando Martins, em Boa Vista, Roraima, que estão participando pela primeira vez do salto, pedem algumas sugestões metodológicas para trabalhar e distinguir letramento de alfabetização. Arthur, olha, eu não queria exatamente distinguir no sentido de separar, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de ver que do ponto de vista didático-pedagógico, do cotidiano da sala de aula, as duas coisas precisam estar entrelaçadas. Agora, se eu quero alfabetizar os alunos, no sentido de ajudá-los a apropriar-se do sistema de escrita alfabética, eu não posso trabalhar só com textos, eu vou ter que trabalhar com unidades menores, eu vou ter que trabalhar com palavras, eu vou ter que olhar para o interior das palavras, e aí dentro ver, essas palavras têm letras. Em substituição aos métodos tradicionais em que as crianças copiam palavras, repetem palavras, eu acredito que é possível brincar com as palavras, observando uma série de propriedades. Quantas letras tem? Quantas sílabas a gente pronuncia? Como começa? O meu nome tem uma letra que o senhor tem? Quais são as letras que se repetem? Numa pergunta anterior, uma colega sua falou de consciência fonológica. Me parece fundamental ajudar os alunos a observarem que certas palavras que têm sons parecidos, se escrevem de forma parecida. Não esperar que o aluno descubra isso sozinho. Então, tudo o que implica partir palavras, remontar palavras, comparar, observando, semelhanças sonoras, semelhanças gráficas, ordem das letras, número de letras, número de sílabas, me parecem estratégias para alfabetizar. Agora, isso precisa ser feito simultaneamente com os momentos de leitura e produção textual, que a gente tem falado muito em leitura, a gente já mencionou a necessidade do aluno não ficar repetindo o que o autor do texto disse, mas ficar antecipando, fazendo as suas previsões, formando as suas hipóteses. E, nas situações de produção, haver uma razão para se estar escrevendo. Agora, Arthur, é importante também destacar, eu queria saber qual é a sua avaliação sobre o atual momento da formação do professor. Eu acredito que a gente está avançando no sentido de certas redes de ensino assumirem a tarefa de formar seus professores. Creio que é uma luta política urgente a gente garantir que dentro de cada rede de ensino municipal, estadual, os professores tenham acesso a um trabalho de formação permanente. Acho que sem essa formação permanente, a gente não vai poder ficar cobrando que a escola proceda a certas inovações. Hora de fazer uma pausa e, depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Você está acompanhando o terceiro programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. E, a partir de agora, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. O que é ser alfabetizado e letrado? Maria da Graça, suas considerações finais. Sim. Eu vou querer retomar um ponto que talvez não tenha ficado muito claro, não tenha tido o devido foco. É a questão de como é que entra nesse processo ainda do início da alfabetização a escrita de textos, a produção de textos. Como é que pode alguém que ainda não está alfabetizado escrever textos? Então, uma coisa importante é pensar, por exemplo, assim como a professora pode ler para as crianças, as crianças não leem e a professora lê para elas, a professora pode criar na sala de aula atividades em que ela escreve textos que as crianças criam e que as crianças ditam, e ela vai passando no quadro. Esses textos vão ser textos que devem ter uma razão de ser. Por exemplo, um colega que está doente, ou um colega que se muda de cidade, sai da escola. Vamos escrever uma carta para esse colega. Os alunos ainda não sabem escrever, mas a professora pode compor uma carta no quadro com as sugestões dos alunos, com isso eles vão aprendendo. A estrutura desse gênero textual, que é a carta, a linguagem escrita, que é diferente da linguagem falada, uma porção de usos escritos que vão aparecendo, e isso vai sendo discutido na sala. Com isso, as crianças estão produzindo o texto. Elas só não estão registrando por escrito, porque o professor está fazendo esse trabalho. E até a discussão de que letra que eu ponho aqui, qual é a grafia dessa palavra, pode entrar nessa hora, juntando alfabetização e letramento. Obrigado, Maria da Graça. Raquel. Bom, eu vou complementar um pouco o que a Maria da Graça falou em relação à produção de textos. Acho que um aspecto também que é importante ser aproveitado pelo professor na sala de aula é ele olhar para a escrita, levar os alunos a ele percebendo a escrita como um processo que vai acontecendo desde quando vem a vontade de se dirigir a alguém escrevendo alguma coisa. Começa aí a escrita. Ela começa até antes de existir realmente algo no papel, nessa vontade, nesse projeto de escrever. Então, esse projeto de escrever já é o começo da escrita. O que nós vamos escrever, para quem nós vamos escrever, aí já começa a se visualizar algo. E essa escrita vai acontecendo, daí, em vários momentos, pelo registro gráfico e pelas revisões e reelaborações desse registro gráfico. Então, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com os escritores, claro, os escritores consagrados que já dominam a escrita conosco. Isso acontece quando nós vamos reelaborando a nossa escrita. Mas isso acontece também com as crianças que estão começando a escrever. nas hipóteses que elas vão fazendo e vão reelaborando essas hipóteses, vão pensando se é uma letra ou se é outra. Então, nesse processo inicial de alfabetização, já é possível o professor ir aproveitando essas revisões que as crianças vão fazendo nos seus textos. Quando ela muda uma letra, quando ela pensa que é uma letra e depois ela vê que não é a que é outra. Quando ela reorganiza uma sílaba, por exemplo, ela escreve uma sílaba com um determinado conjunto de letras e depois ela descobre que não é. Isso já vai mostrando essa capacidade da criança de pensar sobre a própria escrita, que é uma capacidade muito importante, e que faz parte do conhecimento da escrita. Obrigado, Raquel. Arthur, suas considerações finais. Bom, para fechar, eu acho que a gente podia retomar o cuidado de tratar alfabetização e letramento como coisas que estão interligadas, mas que têm suas especificidades. E, diante de uma pergunta que surgiu, agora aparece o letramento depois do construtivismo, é que eu acho que talvez para limpar o cenário fosse bom, talvez seja útil, a gente ter a noção de que uma coisa é aprender o sistema de escrita alfabética, o código, como queiram chamar, não vou brigar por isso, está certo? E outra coisa é ser leitor e produtor de textos. É possível tratar esses dois processos desde a educação infantil. Então, eu iria chamar a atenção de que as pessoas se letram à medida em que convivem com situações de produção e leitura. Isso pode ocorrer desde os 3, 4, 5 anos de idade. O meu desejo é que a educação infantil se universalize e todas as crianças sejam alfabetizadas e bem letradas. Avança bastante o letramento antes da primeira série. Mas isso pressupõe a escola assumir a tarefa de familiarizar os meninos com a língua escrita. Acho que apareceu no primeiro vídeo, a gente tocou. Por que certas crianças que têm oportunidades ou condições mais privilegiadas, aprendem a ler sozinhas? Porque elas vivem num ambiente bastante acolhedor para a inserção no mundo da escrita, que motivam e que fazem com que esses meninos, às vezes, antes de terem aulas de alfabetização na escola, já estejam querendo saber o que está escrito ali, por que funciona assim. Se a gente, desde a educação infantil, cria as situações de práticas letradas, de leitura e produção com a finalidade, a gente já está motivando os alunos para isso. Mas, se isso vai continuar a vida inteira, a gente não é 100% letrado, a gente sempre vai ter mais e mais por letras, me parece que é preciso garantir cedo a alfabetização. Um cuidado que eu teria era, tão cedo quanto possível, se possível, aos seis anos de idade, que todas as crianças do Brasil estivessem alfabetizadas. O terceiro programa da série, Alfabetização, Leitura e Escrita, termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Maria da Graça Costa Val, professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Raquel Salek Fiad, professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e do Arthur Gomes de Moraes, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. No Saúde para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre como organizar as classes de alfabetização. Até lá. Música 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 Música